Gente, no ano de 2000 fui morar no Paraná, em uma cidadezinha pequena. Eu morei próximo a um laticínio abandonado. Quando chegava na quinta-feira à noite já fazia tudo o que tinha que fazer e ia dormir cedo. Pois quando passava da meia-noite escutava um grito apavorante que vinha de lá da mata do laticínio. Depois escutava-se correntes arrastando. Eu não tinha medo, sempre fui curiosa, olhava pelo vitro da sala mas não via nada. Um dia estava sentada na sala. Escutei minha cachorrinha chorando e começou os cachorros da rua latindo. Olhei pelo vitro da sala e vi um bicho muito feio. Lobisomem, a parte de trás mais alta que a da frente, passou bem pertinho da minha porta. Pois não tinha muro na frente da casa, a porta já dava para a rua. Ele andava e fazia um barulho tipo batendo palmas. E o uivo era doído, como se ele estivesse com dor. Nada a ver esses uivos que aparecem em filmes. Foi uma experiência única.